Música Hoje é quarta-feira, dia do melhor café do Acre. E se tem café com tri, tem o estupício do Célio Tiririca. Olha ele chegando aí. Pra comemorar o aniversário de 24 anos, o melhor tem que começar o dia tomando café com tri. Não tem um pãozinho de queijo hoje aqui? Rapaz, tem não. Rapaz, até o final desse programa eu tô esperando a surpresa ainda. Vai vindo. Hã? Um cafezinho. Tá vindo de jabuti. Mas vai vim aí. Mas tá aqui, meu irmão. Começar o dia tomando café com tri é bom, não é? É bom. Né? Ó, café quentinho. Hum, tá cheiroso esse café. É, o Célio vem ontem e diz, rapaz, mostra o café com tri. Mostra. Tem gente que acha que não é. Café. Não, isso aqui é café e é com tri mesmo. Quentinho. Quentinho, ó. Vamos mostrar? Feito por quê, hein? Cuidado pra não derramar. Vai lá, pé. Ó, chegando. Não, vamos mostrar pro pessoal de casa, assim, gente que não acha que é café. Mas é café. Ó, mostrar pra... Cuidado pra não derramar aqui. Mas é café lá dentro que você tá vendo no fundo. É café sim e tá quente. Né, Célio? Toma aí. Então, eu vou tomar aqui agora. Feito pelo Alfredo? Ou pela Dona Antônia? Esse foi feito pelo Alfredo. Tá bom. Da Dona Antônia, eu vou te contar. Da Dona Antônia da figura. Olha, gente. A nossa dica de sempre, você já sabe, né? É o café com tri. Combina de manhã cedinho, né? Tá ligado no balanço? Tá tomando café com tri pra você começar o seu dia bem. Combina com aquele pãozinho francês. Pãozinho com manteiga. Com aquela bolachinha. Com aquela bolachinha. Com a manteiga, né? Molhando. Você come pão molhando dentro do café? Não. Come não? Ah, não sabe o que é bom. Pega o pão, ó. Molha dentro do café e come. É bom demais, tá bom? Combina com pãozinho de queijo. Pãozinho de queijo. Aí fica melhor ainda, né? Ele molhou. Com tudo mesmo. Combina com tudo. Então, tá bom? Café com tri combina com a sua vida. Então, meu irmão, café com tri, o meu, o seu, o nosso prazer diário. Vamos tomar mais um pouquinho? Vamos tomar mais. Esse café com tri é show de bola. Esse café com tri é do balanço. Um abração pro nosso amigo Beto Moreto e também pra Luciana do café com tri. Eles não perdem o balanço. Tão ligado. Ali, ó. A partir de hoje, o Balanço Geral inicia uma série de reportagens. Célio Negreiro. Sobre os clubes que estão na disputa do Campeonato da Criana 2016. Que esse ano, qual é o canal que vai transmitir? TV Gazeta. TV Gazeta do jeito que o povo gosta. Você vai acompanhar todos os lances aqui. Não vai perder um lance. Os repórteres Jean Carlos e... Jardel, hein, Guilherme. Conhece? Ih, demais. Demais, né? Nos apresentam agora o Andirá. O Mocegão. O Mocegão. Se falta estrutura, o que sobra por lá, Célio, é força de vontade daqueles camaradas lá. Tem que ter, né? Tem que ter força de vontade, né? E eles prometem ir pra cima pra defender as cores do Mocego. Vamos lá, Mocegão. Como é que é a palavrinha mágica pra entrar na matéria? Balança lá, lá. As equipes que tem estrutura é muito diferente da nossa, né? A gente trabalha com boa vontade, com três, quatro pessoas lutando e os jogadores que estão dedicados trabalhando. E mais nada. O relato é do técnico do Andirá Esporte Clube. O time que vai abrir o Campeonato Estadual de Futebol do Acre sofre com pouca estrutura. Mas aqui o que não falta é vontade. Se comparado com os outros times da competição, o Andirá é o mais modesto. Essa é a avaliação da própria equipe. Esse fato também se reflete em números. O clube nunca foi campeão da elite no estado. A gente tenta a motivação em cima dos jogadores, né? A gente nunca para por causa disso. A motivação que vem pra gente trabalhar em time sem estrutura é os jogadores que acreditam muito no nosso trabalho. O Andirá nasceu em 1964, na capital acriana. O nome é de origem indígena e significa morcego, mesmo apelido que o clube carrega. Atualmente o elenco é composto por 28 jogadores, mas nada de grandes contratações. Todos são do Acre. Não tem ninguém de fora. A diretoria, que só possui três pessoas, corre atrás de apoio para conseguir pagar o salário de pelo menos 14 atletas, considerados os principais. Eles vão receber um salário mínimo até o fim da competição, dia 5 de maio, e isso se chegarem até a final. Os atletas que mais se destacam estão na defesa. O zagueiro Marinho, que já jogou em todos os times do estado e teve uma rápida passagem pelo São Paulo Futebol Clube e pelo Rio Negro de Manaus, vive uma realidade bem diferente de tempos anteriores. O defensor chegou há pouco tempo no morcego e sabe da responsabilidade de jogar diante dos rivais, que teoricamente estão mais estruturados. O Andirá esse ano vai surpreender muita gente, porque o Andirá vem forte e tem jogadores de nível alto aqui. E estamos trabalhando forte para a estreia do campeonato e a gente já entrar com o pé direito. Outro zagueiro, o Clécio, que já atuou nos principais times do Acre e nos catarinenses Figueirense e Havaí, até tem um trabalho à parte para se manter. Hoje é professor de educação física. Com algumas lesões, ele teve que voltar ao Acre. Agora o futebol está mais para um hobby. No campeonato estadual, eu creio que o Andirá vem para ficar brigando ali entre a quarta posição do campeonato, para dar um ênfase a mais no campeonato, porque eu creio que se chegar na quarta posição, muda o campeonato para a gente, então já é totalmente diferente. Nós vamos brigar para se manter ali entre os quatro. A esperança do Andirá para fechar o gol é o jovem Herbert, de 21 anos de idade. O arqueiro começou sua carreira no Rio Branco e teve uma passagem pelo Atlético Acreano. A estrutura, lamentavelmente, é precária, né? Mas a gente vem se doando aí no dia a dia para superar essas dificuldades, para chegar no campeonato e mostrar um bom trabalho. Como a equipe não conseguiu grandes reforços, aposta na força de vontade. O problema é que a carência na estrutura dificulta os treinamentos. Falta material e, o mais importante, um campo para treinar. O time reveza a preparação da parte física e com a bola em diferentes lugares. O campo B do estádio da federação foi cedido por dois dias na semana para o treinamento. Tem um ditado que o futebol é jogado, né? E eu acredito muito nisso. O futebol se joga dentro do campo que se decide. A gente faz, às vezes, uma previsão que o time A, o time B é campeão, o time vai... E não é assim. Eu tenho dito a eles que eles têm condição de jogar. Têm condição de fazer um bom campeonato. Têm condição de fazer uma estreia boa e, quem sabe, até surpreender. Em caso de estrutura, a gente tem a mínima estrutura. A gente não tem campo próprio para treinar e tem que ficar se aventurando de canto em canto. Para começar na competição, a equipe também conta com a solidariedade. Apaixonado pelo esporte, o torcedor Rizomar Freire, conhecido como Bacurau, tira dinheiro do próprio bolso e ajuda alguns atletas com o que pode, principalmente com o transporte. A gente está aqui para ajudar, ajuda aí no que a gente pode. Combustível, uma passagem de ônibus, às vezes uma injeção quando machuca. Vai colaborar também na parte da academia e nós estamos à disposição porque nós gostamos do futebol. Nós queremos ver um futebol competitivo, acabar com essa restrição de que só um clube pega toda a estrutura dos empresários, só quer ajudar um clube e finda que os outros ficam sem estrutura nenhuma e o campeonato já começa sendo de um clube só. E nós queremos ver um futebol diferente. Bacurau já conquistou a confiança dos jogadores e do técnico. Por isso, tem acesso livre no time e acompanha tudo de perto. O Andirá possui dois títulos estaduais da segunda divisão. Um deles foi conquistado no ano passado. No dia 29 de setembro de 2015, o Andirá fez o jogo que marcou seu retorno à elite do futebol acriano, um ano após sua queda. A final do estadual da segunda divisão ocorreu aqui no estádio Arena da Floresta. Com um homem a menos, o Morcego bateu a Desg e conquistou o título de forma invicta. A partida foi tensa, mas rendeu acesso à primeira divisão e o troféu de bicampeão. O depoimento de toda a equipe é que existe uma valorização aos times que possuem mais tradição no estado e falta apoio por parte dos empresários. Para se ter uma ideia, técnico e preparador físico talvez nem tenham salário. Em 2016, esse cenário pode mudar. Com a transmissão ao vivo dos jogos pela TV Gazeta, o elenco acredita que os times vão receber mais incentivos com a exposição. Assim, sonham em jogar em igualdade de condições com os outros clubes. Isso é muito importante e motiva, né? O jogador tem mais uma responsabilidade. Ele torna-se um artista que está proporcionando um show que não é só para cá, para o campo, né? Para as casas, onde as pessoas ligam a televisão, pode estar assistindo a ele fazer o seu espetáculo. Isso é muito bom. Agora a gente vai poder ser visto a nós jovens, né? O que está começando agora, sem mostrar o nosso trabalho, é um bom. Isso faz parte. Esperamos que os patrocinadores agora abram a mente e façam realmente o futebol acriando crescer. Porque não adianta você investir em uma ou duas empresas. O campeonato não é feito só de um ou dois times, e sim por oito clubes. E a televisão vindo, essas empresas vão investir em cima da televisão e a televisão investe em cima de todos os clubes. O Andirá fará o jogo de estreia contra o Rio Branco, no dia 20 de fevereiro, No estádio, a Arena da Floresta, com transmissão ao vivo na tela da TV Gazeta. Música 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 Legenda Adriana Zanotto